Comer com atenção plena é se conectar no aqui e no agora, utilizando os cinco sentidos. Iniciamos a atividade com os alunos desenhando o seu prato favorito. Seguimos com a prática de relaxamento, ativando os cinco sentidos. Utilizando o chocolate, inicialmente despertamos o tato, onde eles puderam perceber o tamanho desse chocolate. Depois disso, eles abriram os olhos e ativamos a visão. Então, eles viram a cor desse chocolate e vivenciaram como é. Depois disso, eles ativaram o nosso olfato. Na sequência, eles deram a primeira mordida e com isso foi ativado a nossa audição, pois eles sentiram a crocância do chocolate. E, ao mesmo tempo, foi ativado o nosso paladar, onde eles puderam sentir o chocolate derretendo na boca e as notas doces e amargas, e se aquilo era prazeroso ou não. Por fim, os alunos deram uma nota para a refeição que eles tiveram. O Colégio Dom Bosco investe na educação alimentar e nutricional dos nossos alunos. Pratique o comer com atenção plena você também. Até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto